Chegou o momento, finalmente, de revelar a maior novidade de 2021 E a maior novidade, cara, a mais importante novidade do canal Eu vi muita gente nos comentários do vídeo de ontem tentando acertar E alguns realmente acertaram E como vocês sabem que eu odeio enrolação, eu não vou enrolar E vou direto ao ponto O nosso canal é o mais novo parceiro do CS Gonete É Tetra! É Tetra! É isso mesmo, pessoal Eu já tô até aqui com crédito, vocês podem ver aqui na esquerda Pra gente fazer muita coisa maluca aqui nesse site durante o mês Não hoje, tá? Hoje é o vídeo da minha tia, fica tranquilo E galera, essa parceria é muito importante Porque com ela, talvez eu consiga ajudar a minha família Talvez com ela eu consiga investir no canal Porque se você não sabe, sou eu que tenho as ideias dos vídeos Sou eu que gravo Sou eu que gravo e sou eu que edito os vídeos aqui E a maioria dos youtubers de CS, eles têm editor E editar um vídeo, mano, é o que demanda mais tempo, sabe? Então, cara, literalmente, essa parceria pode mudar a história do canal Muita gente já tinha me perguntado Ah, cara, como eu faço pra apoiar o canal? Como eu faço pra te apoiar, apoiar o seu trabalho? E a maneira mais efetiva de você fazer isso É vindo aqui no site e fazer um depósito com o código Eu não sei porque tá aquele um ali, tá? Mas é depositar qualquer quantia com o cupom POLEX Porque ele vai te dar 35% de bônus Você pode abrir caixa, você pode aprimorar algum item que você pegou Então se você quer apoiar o canal, quer apoiar meu trabalho Você vai lá no site e deposita qualquer quantia em código POLEX, fechou? E pessoal, todo mundo sabe que os criadores de CSGO sempre fazem sorteios, né? Pros usuários do cupom Então fica tranquilo que aqui no canal não vai ser diferente A gente vai ter um sorteio pros usuários do cupom E só pra dar um spoiler, um gostinho Vai ser o sorteio de uma faca e uma faca melhor que a minha Então além de ajudar muito o canal Participar do sorteio de uma faquinha E receber as outras vantagens que a gente vai adicionando ao decorrer do tempo Você ainda ganha 35% de bônus no site usando o cupom POLEX Você depositando hoje ou amanhã ou depois de amanhã Já vai estar dentro do sorteio Beleza? Pra gente estrear bem Eu quero abrir essa caixa desse tourão aqui de 2021 Já pra começar o ano, tá ligado? Daquele jeito Eu vou abrir 10 O bagulho já fica a fome Puta Put your head on my shoulder Hold me in your arms Uma peça, não tá? Tá, tá muito bom 1, 2, 3 e... Fala galera, beleza? Sou eu, o dia tá querendo apresentar o meu canal Vamos lá, vamos lá Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez estamos aqui de novo com a minha tia Pra fazer mais um vídeo de CSGO Fala tu, tia Fala galera, tô eu mais uma vez aqui O que foi? Ah, você fez... Pra mim tava errado Não, eu não fiz não Foi impressão tua, cara Mas enfim, rapaziada Como vocês perceberam Quem tá usando a camisa BBR dessa vez Não sou eu, é a minha tia Essa camisa aí que você tá usando, tia É de um time profissional Desse jogo que a gente vai jogar Tá ligado? Tô ligado É mentira! Então hoje eu vou botar pra você pra treinar Pra matar aqueles caras que tu chama de bandido Vou botar... Acaba com a raça desses todos Não, acaba com a raça deles E aí depois a gente vai pro mata-mata Tu vai enfrentar pessoas de verdade Sacou? Tá aqui Só que antes disso a gente tem um problema Por quê? Todo jogador profissional desse jogo aqui Tem que ter uma foto Tá vendo que essa foto aqui sou eu? É o meu bonequinho? Tô Não tem nada a ver com você A gente vai botar a sua foto Vestida nessa camisa Como se fosse uma jogadora profissional Gostou? Gostei Beleza, vambora Cadê? Calma, eu tenho que tirar Ué Mas cara de bolada, tia Tô bolado Tô mais do que bolada Cara, tia, tu tá muito jovial Tá muito maneiro Tia, na moral Tu tem tudo pra ser o maior terror do CS brasileiro É mesmo? Pô, tô te mandando Ó, vou botar aqui agora, hein Ó, que bonitinho Ó como é que vai Agora o bagulho é o seguinte, tia Qual vai ser o trabalho? A gente vai tirar esse fundo aqui de você Tá entendendo que não te pertence Tu tá profissional, hein É, uma coroa enxuta Uma coroa o quê? Enxuta Vamos botar uns efeitos aqui, calma Efeitos Aí, tia, agora pra dar o grande final O toque final A cereja do bolo Eu vou botar o logo meio que assim Atrás de tu, tá ligado? Com a opacidade menor Aí, botei pra trocar Que que é isso, cara? Foi legal Aí a gente bota aqui, ó Ao invés de Pollux A gente bota MBR Ponto Marlene MBR é o nome do time Ficou responsa Ou não ficou responsa Que que é isso? Se eu apertar aqui O que que dá? Vai Aperta Tá vendo? Tu já tá lembrando Porque eu nem precisei falar de mouse Então, tipo assim Tu atira no mouse E controla A tua tela no mouse Aí, o que que você tem que fazer? Vou botar uma mira Ah, eu quero botar aquela coisinha nele Exato Tá vendo? Ei, cara Eu até derrubei o microfone Tá vendo como se Cara, eu nem precisei te falar dessa vez Tu sempre esquece, né? Quando tu vem e joga Aí, ó Tu já tá muito profissional, cara Olha isso E olha o boneco que tu tá usando, cara Posudo? Posudo, tá bom Eu quero ver você atirando de sniper Olha aqui, ó O que que é isso? Tu vai ver aqui, ó É uma outra arma Só que, olha só Pega no mouse Tem que botar isso aqui Esse meio nele Tu não matou, não Peraí, peraí Cadê o bicho? Tu não gostou muito dessa arma, não, né? Deu pra perceber que tu não... Não é teu estilo Deixa eu botar uma arma pra você Atira de M4, pode ser? Pode O que que tu acha? Isso, vai E tenta ser o mais rápido possível agora Isso aí Isso aí, isso aí, isso aí Ah, peraí que eu já observei o seguinte Pra você matar ele não pode ser aqui embaixo Não, tem que ser pelo rosto É... Pelo rosto dá mais dano É mais fácil Ah, agora que eu percebi a atenção É, agora... Mas como é que tu percebeu isso? Você fala assim, pela verdade Agora que eu tô olhando Eu botava aqui, não dava... Não pegava É, demora mais Não é que não pega É, demora mais Demora mais E aqui é instantâneo Não, na moral, tia Agora que tu tá com essa camisa Esse nome, tu pegou a ideia do game Agora é rumo ao profissional Rumo ao estrelato Faz o seguinte Tenta dar só um tiro na cabeça de cada um Bota e dá um tirinho Ao invés de ficar clicando Porque isso aí é uma pistola, ó Só um tirinho Tap É isso aí, cara Tenta fazer mais rápido Aumenta a velocidade Isso aí, vai Isso aí, cara Isso aí, cara Tu já tá melhor que muito amigo meu Mesmo, é? Pra gente ir pro mata-mata logo Pra gente ir pra um desafio maior Eu vou fazer o seguinte Vou te dar uma missão Agora eles vão estar se mexendo Eu quero que você mate pelo menos um Vai, tenta matar um Ah, matou é muito boa Então tenta matar cinco Um Dois Três Quatro Pega ele Rápida Caraca Caraca Tu tá muito rápida mesmo, tia Hoje tu veio daquele jeito, hein Não vai sobrar ninguém Como é que eu faço? Caramba, peraí Tô perdido aqui Ai, ai, ai Ai, devagar, devagar, devagar Ai, tia, devagar Tinha que ser devagar É, um pouquinho devagar Ah, é? É Aqui, ó Vai, tenta matar ele Ele tá parado Vantagem é tua Tá vendo esse cara aqui? Aí, ó Aí, ó Na direita Porra, fiz errado Você botou o dedo A culpa é minha A culpa ainda é minha Tu tá matando teu amigo Ih, matei meu amigo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ai Que que é isso, tia? Matou Matei É isso aí, cara É isso aí, cara É isso aí, otário Otário Ó, ele vai vir aí, tia É agora Não matei Muito pouco Quase faltou muito pouco Ai, ai, ai Ai, pega ele Pega ele, pega ele É o cara Aê Enfim, pessoal Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clica no gostei aqui embaixo Se inscreve no canal Se você não for inscrito E usa o meu cupom Polix No CS Bonet Que ele te dá 35% de bônus no site Fala tu, tia Isso tudo? Isso tudo Ah, nem tu esperava, né? Nem esperava mesmo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau